A seguir, programa Clique Noite. Oferecimento COPE. Clique Noite. Clique Noite aqui no Bufê Parmelo, décima primeira edição do livro Mark Kuka, Drinks & Foods. Marcos Fingari, meu querido vereador, hoje presente, junto com a noiva Silvana, estão participando também, Marquinho, boa noite. Boa noite, uma honra estar no seu programa, viu? Obrigado, precarinho. O que vocês prepararam? Olha, eu costumo dizer que eu pedi a Silvana em namoro no dia que eu experimentei o pavê de nozes que ela faz. Aí eu falei, não, vamos namorar sério, porque realmente vale a pena. Então, nós preparamos esse pavê de nozes. O negócio é bom. É uma delícia, eu recomendo. E preparamos... Então, o dela, né? O dela é só você, tem que esmentar. Por favor, é o pavê. Pelo amor de Deus. Mas a receita está no livro, pra todos vocês. Você está noivo, né, já? Oi, Pedro. Já está noivo, né? Estou noivo, fiquei noivo recentemente. E dois... Eu percebo que eu fui feito pra ela, ela foi feita pra mim. O amor é lindo. Sou completamente apaixonado por ela. Você de casa deve estar pensando que eu estou agora, né? Será que daqui a 10 anos, casado, ele vai falar a mesma coisa? É, claro que vai. Tomara, tomara, tomara. Vamos falar no assunto sério, vamos parar de bobeira aqui. Sério, claro, livro, bacana e a receita. Mas, novembro, nós falamos muito de Outubro Rosa e tem o Novembro Azul, que é por isso que eu te chamei pra gente gravar. Eu tive a honra e a felicidade de participar muito do Outubro Rosa, uma campanha digna, belíssima. E aí veio uma oportunidade de valorizarmos uma outra campanha menos famosa, porque as mulheres são muito mais articuladas, né, muito mais engajadas. Então, Outubro Rosa é famosíssimo. Mas existe o Novembro Azul, que é um mês dedicado não somente à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, mas também à saúde do homem como um todo. E aí eu estou levantando essa bandeira em Santo André, inclusive a partir desse próximo sábado. Saiu um ônibus agora? Exatamente. Um sábado agora, no começo de novembro, saiu um ônibus, não saiu? Exato, sim, sim, saiu. Ela é um ônibus todo adesivado de azul, com fotografias de homens bastante conhecidos na nossa cidade, que servem como exemplo para esse combate ao câncer de próstata. Esse ônibus percorreu toda a cidade? Esse ônibus ainda está percorrendo e vai até o dia 30. Ah, mas agora até o final desse mês? Até o final do mês, em que nós convidamos os homens a procurarem um médico, clínico geral ou urologista, e que ele possa realmente se informar, fazer o exame do PSA, se der alterado, então aí sim o exame de toque e tudo mais. Nós temos que acabar com esse preconceito absurdo do exame de prevenção em relação à próstata, porque o homem de verdade é aquele que trabalha, que batalha pela sua saúde e que quer viver muitos anos ao lado das pessoas que ama. Homem de verdade é aquele digno, aquele honesto, aquele que tem a idoneidade à frente de tudo, que é correto, é por causa de um toque que vai deixar de ser homem ou não. O assunto você pode brincar ou pode falar sério, a gente poderia brincar, mas aqui nós vamos falar sério hoje, porque realmente é fundamental, assim como o câncer de mama, o novembro azul também é importante, para que a gente diminua os casos de câncer de próstata e a questão de conscientização. Sem dúvida alguma. Simplesmente conscientização. Olha, gostaria de dizer para vocês que segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, são previstos até dezembro de 2014, nada menos, nada mais que 68 mil novos casos de câncer de próstata. De janeiro desse ano até dezembro, 68 mil novos casos. Então nós temos que batalhar muito para prevenir. O melhor tratamento é a prevenção. Marquinhos, Pinkyar e Clique Noite, hoje, grande festa, décima primeira edição do livro Mercuca, hoje aqui em Santo André. Marquinhos, Pinkyar e Clique Noite, hoje aqui em Santo André. O Pentágono lança o Pentágono Kids, a mais nova proposta pedagógica no ensino infantil e fundamental. O Pentágono Kids desperta a criança para o conhecimento e ensina a lidar com a emoção, o consumo consciente, o meio ambiente e a saúde e o bem-estar. Matricule seu filho e juntos vamos prepará-lo para as próximas décadas. Pentágono, você quer, você pode. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. Aquariodeparede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em móveis sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedora. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedora. Cursos com certificação FGV. Strong Exagis. Formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. Vestibularesagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Bom trabalho. Às vezes você merece mais reconhecimento. Nossa, fantástico! Pô, Oliveira, vem cá, vem ver isso aqui. Pessoal, olha só, olha que sensacional! Meus parabéns! No Porto Seguro Alto Jovem você também é reconhecido. É só mostrar como e quando você dirige e seu seguro fica mais barato. Para começar você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Hoje com muito orgulho, clique em noite aqui no Ciesp de São Bernardo. acompanhando a última plenária em 2014, a plenária oficial até o final do ano, muitos eventos. Mas a plenária, esta é a última deste ano e hoje, além do assunto sobre qual o cenário econômico para 2015, também o Colégio, Faculdade e Pentágono, oficialmente para todo o ABC, lança aqui hoje, lançam aqui hoje, tanto o Colégio quanto a Faculdade, a graduação Politécnica. Aqui é um assunto único, não tem no Brasil e ao meu lado, meu querido diretor Carlos Oliveira, para falar, é único mesmo, professor? Não tem a metodologia, a formatação da graduação tecnológica? É verdade, Elimir. Politécnica, a graduação Politécnica. É verdade, Elimir. Boa noite, boa noite aí aos seus telespectadores. De fato, é a única no Brasil. Nós formatamos, nós levamos um tempo grande para formatar essa proposta, esse conceito, no fundo nós chamamos de conceito, porque nós agregamos ou unificamos a educação profissional, que é um item da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que possibilita a unificação da educação profissional de nível técnico e de nível superior. E basicamente o que nós fizemos foi isso, formatamos o que nós chamamos de graduação Politécnica. Politécnica vem de polis, do grego, que significa coletivo, muitos, então nós acabamos juntando essas palavras e deu então a graduação Politécnica. Para a gente poder traduzir isso para o nosso público, meu querido professor Carlos Rivera, o aluno em três, quatro anos, enfim, ele consegue fazer tanto o colegial técnico, quanto a faculdade tecnológica, é isso? Na verdade é o técnico. Então vamos pensar assim, a graduação Politécnica é dividida em dois ciclos. Vencido o primeiro ciclo, ele conclui o técnico. Vencido o primeiro e o segundo, ele conclui a faculdade. Então vamos imaginar, para quem quer o técnico, ao terminar o técnico, ele eliminou metade da faculdade. Se ele quiser progredir, muito bem. Para quem quer a faculdade, na metade da faculdade ele ganha o diploma do técnico. Então basicamente é isso que nós estamos propondo aí para 2015. Quer dizer, uma otimização do tempo de estudo desse aluno, desse menino e dessa menina, para que de fato ele possa ter mais perspectivas no mercado de trabalho, uma vez que a educação profissional propicia isso. Sobretudo o curso técnico, ele faz com que o aluno entre mais cedo no mercado de trabalho. E a faculdade faz com que ele permaneça mais tempo no mercado de trabalho. Então juntamos esses dois conceitos e tem aí o que nós chamamos de graduação Politécnica. Você sabe, pessoal de casa, eu não canso de falar que eu tenho muito orgulho de falar do Pentágono. Inclusive eu fui aluno do curso de publicidade e propaganda lá, meu querido professor, há alguns anos, vamos deixar quieto esse tempo, meu querido professor. Isso oferece também, a gente sabe que o Pentágono tem uma qualidade no ensino e está sempre muito antenada a que o mercado exige. Então isso vai agilizar para que o profissional, ele possa buscar a exigência do mercado de trabalho. Então vocês dão uma agilidade para esse aluno, para que ele busque a exigência do mercado. Eu estou entendendo isso, acho que o pessoal de casa também. Exato, exato. Até porque nós temos dentro do Pentágono um setor específico que faz visitas às empresas para que nós captamos esses inputs e que a gente coloque como diferencial dos cursos. Então nós não estamos só preocupados na formação, mas também na colocação desse aluno no mercado de trabalho. Então a ideia é basicamente gerar empregabilidade. Sem dúvida nenhuma esse é o objetivo fundamental dessa proposta. E nessa agilidade a gente acredita, nós, que o tempo de cada curso é um tempo menor. Sim, sem dúvida. Vamos imaginar, num curso de três anos de faculdade, em um ano e meio ele conclui o técnico e mais um ano e meio ele conclui a faculdade. Então há uma redução significativa no tempo de formação desse aluno, que é uma tendência, Edmir, dos países centrais. Quer dizer, nos países de primeiro mundo, a formação é um pouco mais rápida. É o que já acontece. É o que já acontece. É o único e novo no Brasil, mas fora daqui nós temos isso no momento. Não, sem dúvida. Se nós pegarmos, por exemplo, o tratado de Bolonha, que é uma discussão que se trava na Europa, e isso já está sendo aplicado nas principais instituições de ensino na Europa. Obrigado, professor. Ótimo evento. Parabéns. Muito obrigado. É sempre um prazer estar conversando contigo, Edmir. A gente sempre aprende muito com você. E um abraço a você e todos os seus telespectadores. E um abraço a você e todos os seus amigos. O Pentágono lança o Pentágono Kids, a mais nova proposta pedagógica no ensino infantil e fundamental. O Pentágono Kids desperta a criança para o conhecimento e ensina a lidar com a emoção, o consumo consciente, o meio ambiente e a saúde e o bem-estar. Matricule seu filho e juntos vamos prepará-lo para as próximas décadas. Pentágono. Você quer. Você pode. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. aquário-de-parede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em móveis sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é um modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedora. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedor. Cursos com certificação FGV. Strong Exagis. Formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. vestibularesagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, silestone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom, na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Bom trabalho. Às vezes você merece mais reconhecimento. No Porto Seguro Alto Jovem, você também é reconhecido. É só mostrar como e quando você dirige e seu seguro fica mais barato. Para começar, você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. E o Clique Noite hoje aqui em Santo André. Já estamos na cidade de São Jorge, mais precisamente na Avenida São Paulo, acompanhando a inauguração da quinta unidade da Drogaria Cop. Drogaria Cop, São Paulo, quinta unidade externa. Márcio Valle, presidente da Cop. Meu querido Márcio, bom dia. Sempre com imensa alegria que a gente acompanha as inaugurações. E mais uma vez a gente registra e atualiza o nosso público, já que a Cop esse ano inaugurou várias. Bom dia. Bom dia, parabéns. Bom dia, Edmir. Bom dia a todos. Nós inauguramos neste ano. Essa é a quarta unidade do ano. Dentro de um planejamento de cinco. Tem mais três aí em estudo. Desculpa, estou falando, estou exagerando, estou avançando. Nós estamos inaugurando a terceira e vamos inaugurar a quarta agora, dia 27. Dia 27. Essa é a terceira. E tem um estudo para 2015. Tem um estudo, isso. Porque a nossa intenção é continuar crescendo mais ou menos nesse ritmo de quatro, cinco drogarias por ano. A gente vê que a cada nova drogaria nós recuperamos cooperados que às vezes não estão indo nas lojas. Nós trazemos novos cooperados mostrando, evidenciando que existe uma demanda, existe um interesse por essas unidades que a gente coloca na rua de pessoas cooperadas. Nós aproximamos novamente essa família cooperada para a cooperativa e principalmente levamos um conforto maior chegando mais próximo da casa do consumidor, do cooperado ou não cooperado. Mas enfim, uma unidade externa sempre torna mais acessível, mais fácil a vinda à unidade. Hoje em dia com o trânsito, tempo mais escasso, todo mundo trabalhando ou tanto a família, homem ou mulher, você tem que criar essa condição de oferecer mais conforto para o consumidor. É uma drogaria, uma unidade exatamente como as outras, com todos os itens, todo o sortimento. Isso, é uma... A gente na drogaria, tanto as internas que estão nas lojas quanto na externa, nós temos um padrão bastante, vamos dizer, consolidado. Então são em torno de 8 mil itens, desses 8 mil, 5 mil e poucos itens de medicamentos mesmo, então nós temos tanto os medicamentos de referência, quanto os genéricos, similares, temos também o que a gente chama de balcão, pastilhas, fitoterápicos, mas temos também uma parte importante de termo cosmético, que é uma linha que vem crescendo muito na nossa drogaria, e nas drogarias externas, como a gente não tem a loja para suportar outros itens que são de necessidade básica para o cliente que vem para a drogaria, então nós temos também uma linha de perfumaria, importante, são em torno de 1.500 itens e temos também um pouco, alguma coisa de mercearia seca, mercearia líquida, puericultura, a parte de acessórios para beber, fraldas, alguns isotônicos que são itens relacionados, são itens que tem correspondência com o medicamento e principalmente são autorizados para que a gente trabalhe com eles, a gente nunca avança muito o sinal, ficamos dentro do que é o convencional, do que é o permitido pela legislação. Márcio, obrigado, parabéns, drogaria linda, claro, vagas de estacionamento na frente, toda a comodidade, segurança e a tranquilidade de a gente comprar na Copa, ou seja, tudo que tem aqui é 10, é muito legal, vocês podem vir com toda tranquilidade porque é a marca Copa, a maior cooperativa de consumo da América Latina. Obrigado, Márcio, parabéns e vamos para o dia 27 na quarta unidade do ano. Obrigado por carinho, parabéns. Vamos lá, obrigado a vocês também pelo prestígio sempre, pelo apoio e obrigado a todos, esperamos vocês aqui e na BNAS São Paulo e também a partir de 27 na Queiroz Filho, Queiroz Filho, Queiroz Filho, 702. Queiroz Filho, 702 e a 27, a gente quer ver todo mundo lá para precisar a inauguração da quarta unidade desse ano, a quinta de rua, a trigésima terceira de todo o grupo. Obrigado pelo carinho, Márcio, parabéns. Clique Noite hoje aqui em Santo André. O Pentágono O Pentágono lança o Pentágono, o Pentágono Kids, a mais nova proposta pedagógica no ensino infantil e fundamental. O Pentágono Kids desperta a criança para o conhecimento e ensina a lidar com a emoção, o consumo consciente, o meio ambiente e a saúde e o bem-estar. Matricule seu filho e juntos vamos prepará-lo para as próximas décadas. Pentágono, você quer, você pode. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. Aquáriodeparede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design alto padrão em móveis sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedor. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedora. Cursos com certificação FGV. Strong Exagis formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. Vestibular Exagis.com.br Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Sinonim Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, Saio Stone, Nanoglass e Quartzo. Possui instalação e importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras no bairro Jardim em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Bom trabalho. Às vezes você merece mais reconhecimento. Nossa, fantástico. Pô, Oliveira, vem cá, vem ver isso aqui. Pessoal, olha só, olha que sensacional. Meus parabéns. No Porto Seguro Alto Jovem você também é reconhecido. É só mostrar como e quando você dirige e seu seguro fica mais barato. Para começar, você vai ter 30% de desconto no seguro e na franquia e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Clique Noite. na inauguração da Empora das Noivas aqui em São Caetano do Sul. Primeiro shopping permanente do Brasil. Ao meu lado a Gisele Navarini da Lá Esposa. Aí, né? Qual é o principal detalhe, o principal serviço de um casamento? Vestido. Não tem jeito. Não é verdade? Boa noite, Gisele. Boa noite. O teu espaço é encantador. Mesmo porque as mulheres quando entram no shopping elas observam ao longe esses vestidos lindos que vocês têm. É verdade. A gente montou esse espaço, é o maior daqui do shopping porque a gente está com a parte mais... O que a noiva procura, né? A primeira coisa que é o vestido, o sonho dela. Ela já quer se ver casada. Quer ver casada. Com o vestido ela já começa a ver que finalmente vamos casar. Vai casar, com certeza. E aquele noivo parou de enrolar. Com certeza. E aí, a hora que ela escolhe o vestido dos sonhos dela, pronto. Aí é só esperar chegar o dia e acabou. Agora, quais são as novidades? É um segmento que está sempre mudando, sempre mudando. Quais são as novidades? As novidades agora a tendência é renda, transparência, não muito brilho, pouco brilho, brilho mais discreto, porque teve uma tendência que era muito brilho. Então, assim, agora a tendência é mais renda mesmo e a transparência, que é o que está prevalecendo. Eu estou vendo aqui praticamente, praticamente não, tudo branco. Ainda o branco é o... O branco ainda é o que elas procuram, é o clássico, não é, na verdade. Que é para, né, a mulher quando ela entra de branco na igreja, num salão, onde acontece o casamento, no momento da cerimônia, mexe com todo mundo. Mexe. Os homens se arrepiam, as mulheres choram e é aquele momento, né? Com certeza. Então, assim, o branco ainda é a tendência. Que bacana. E os estilos princesas, Que longos, longos. Longos. Com aquelas caudas enormes. Com certeza, é o que elas mais procuram. Fale para a gente sobre o Emporium. Aqui a gente está... Vocês gostaram? Amei, amei. É um espaço maravilhoso. A proposta é muito bacana. Porque, assim, as noivas vão encontrar tudo o que elas precisam num único espaço. Então, aqui, a gente tem tudo, desde o vestido de noiva, como assessoria, doces, bufês, né? Então, assim... Até turismo, né? Turismo, tudo. Então, assim, vale a pena conhecer. Você já é casada, Gisele? Sou, sou casada. Você lembra quando você casou? Quanto que você demorou para achar o serviço? Quantas cotações não foram feitas? Foram, foram muitas. Agora está tudo aqui. Tudo aqui. Tudo no espaço só. E começando pelo vestido. É. Grande beijo. Obrigado pelo carinho. Parabéns para vocês todos. Está lá, esposa. A gente continua na Emporia das Oivas. Anota o endereço muito fácil com o Amazonas 1307, aqui no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. A gente continua aqui na Emporia das Oivas. Inaugura hoje em São Caetano do Sul. David Dias da Sunlight, mais uma das empresas que a partir de hoje estão permanentemente aqui na Emporia das Oivas. David, boa noite. É sempre um prazer. Muito boa noite. É sempre um prazer notar o crescimento e a ascensão do mercado de eventos, principalmente aqui no ABC, que é um ícone nesse ramo. O segmento nosso é um segmento de som e iluminação, onde a gente atrai todos os clientes, assim como tem aqui parceiros de foto e filmagem, decoração, convites e toda a estrutura para favorecer para um evento social, casamento, debutante e tudo mais. A gente tem a impressão, mas a certeza também é de que traz mais segurança para o convidado, para o cliente, para a noiva, para o noivo, enfim. Você sabe que não é só a segurança dele estar no espaço... A segurança não de violência, mas segurança de você comprar um produto que você sabe que vai ser entregue. Exato. Que a empresa vai se comprometer com aquilo que foi contratado. Certamente, porque o Emporio... É isso. É exatamente isso. O Emporio é uma galeria que agrega grandes profissionais, grandes empresas, então certamente quando a pessoa entra ela se sente segura de fechar um negócio no estabelecimento desse porte. Levando em consideração ainda a ascensão do mercado, então com certeza o Emporio é uma das grandes realizações para o mercado de bens do grande ABC. Emporio das Noivas 1307 aqui na Roma Amazonas, muito próximo à Avenida Goiás de São Caetano. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado pelo carinho. Parabéns. Muito obrigado. Programa Clique Noite Oferecimento COPE Com Saint Caetano Com Для Ero Com Obrigado.